Uma suposta tentativa de assalto frustrada terminou com o saldo de duas mortes. Tudo aconteceu nesta residência, situada na rua Madre Savina, região do bairro Freigino. Segundo informações já confirmadas pela polícia, dois bandidos chegaram em uma motocicleta. No portão, os suspeitos chamaram pelo dono do imóvel. Flávio Raimundo Alves, de 50 anos, é uma das vítimas. O outro morto é um dos assaltantes, que não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de Seu Arco Verde. Flávio Raimundo havia fechado o negócio em um imóvel há pouco tempo. Por conta disso, a hipótese mais provável é que os acusados teriam ido em busca do dinheiro fruto da venda. Aparentemente foi uma tentativa de roubo, ou seja, que terminou em latrocínio, com já duas pessoas em óbito. A vítima, que era o proprietário da residência, mais um dos bandidos que tentou fazer o roubo, fazer o assalto. Existe outro elemento que se encontra no hospital EDA, que também foi ferido, a faca, pelo proprietário da residência. Foi encontrado também uma arma de fogo, que muito provavelmente possa ter sido usada pelos marginais para tirar a vida do cidadão. A perícia está no local fazendo todo o levantamento do interior da residência para estabelecer os nexos causais de como o fato iniciou-se e teve seu nefasto fim. Familiares chegaram ao local pouco tempo depois e entraram em desespero ao saber do ocorrido. Nenhum parente quis falar com a imprensa. Esta testemunha, que conhecia a vítima, disse não entender os motivos para o crime. Já está com uns três meses, quatro meses, conheço ele. Já trabalhei com um colega, até hoje estou trabalhando ali. E ele foi um cara muito legal, nunca fez mal a ninguém. O local foi isolado e a perícia criminal realizou os primeiros levantamentos dentro da casa. Uma intensa luta corporal aliada a armas, arma branca e armas de fogo. Tem armas lá, armas brancas e também há essa preocupação de identificar de quem é a posse dessas armas. Porque é uma arma branca, ela pode ter entrado na casa com as pessoas ou pode já estar lá. O Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos.